Melasma, manchas por ressecamento, atrito, depilação, você sofre com alguma dessas? Sim, sim, fica nesse vídeo até o final que eu vou falar sobre os 3 tipos de manchas mais comum e principalmente como clarear e tratar cada uma delas. Olá, eu sou a Ana Clara do Mad Responde e estou aqui a convite do Rosa Salvagem para falar sobre os tipos de manchas mais comuns na pele. Já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma dica. Esse é o terceiro de 3 vídeos da série Mad Responde em que eu explico todos esses probleminhas que envolvem foliculite e manchas na pele. Se você perdeu algum dos dois, volta lá no canal para conferir. Muitas pessoas sofrem com probleminhas de mancha tanto no rosto quanto no corpo. Você não é a única. O problema está em ignorar essas manchas, porque pode ser um problema de saúde maior. E além disso, quando não ignora, não é um problema de saúde maior, começa a fazer receitas caseiras mirabolantes, usar produtos sem comprovação científica e isso pode acabar só piorando a sua situação. Por isso, hoje eu vou te falar sobre os 3 tipos de manchas mais comuns e como tratar cada uma delas de forma correta. Vamos lá? O melasma é aquela manchinha geralmente mais escura, mais amarronzada, que pode surgir em vários locais do nosso corpo. Apesar de ser bem mais comum no rosto, também pode aparecer na região do colo, pescoço, braço e acomete principalmente os adultos. Existem alguns fatores que podem contribuir para o surgimento do melasma além da genética. São eles a exposição solar, o uso de anticoncepcional, gravidez e dependendo da intensidade desse melasma, o uso de produtos cosméticos específicos podem ajudar no tratamento. Essas manchas são bem mais comuns em quem costuma tomar muito sol. São manchas mais amarronzadas que geralmente surgem em regiões específicas do nosso corpo, como dorso das mãos, pescoço e colo. Muitas vezes ela é confundida com o melasma. A diferença principal é que o melasma muitas vezes é surgido por fatores genéticos e hormonais, como falei anteriormente. Mas aqui não, o principal fator desencadeante é a radiação solar. O atrito constante da nossa pele pode desencadear o surgimento de manchas, principalmente aquelas manchas mais escuras, mais avermelhadas. E o que é que pode favorecer esse surgimento? Tanto a nossa pele ali passando uma na outra, principalmente na região das pernas, quando a gente tá andando, a região das axilas também, que é uma região que tem muito atrito, o uso de roupa apertada, tudo isso pode favorecer as manchinhas. A depilação, que é outro fator desencadeante, também pode favorecer esse surgimento. O atrito da lâmina direto ali com a pele, até mesmo a cera muito quente, pode fazer com que a pele fique irritada, inflame e também sujam as manchas. E como clarear esses tipos de manchas? Primeiro, nada de receita caseira milagrosa, tá gente? Muitas dessas receitas acabam piorando ao invés de ajudar, principalmente aquelas que usam limão. Ao invés de clarear a pele de vocês, bom é escurecer. Então muito cuidado nessas receitas que vocês usam, tá? Segundo, evitem produtos com álcool. Os produtos com álcool podem ser verdadeiros vilões pra nossa pele, tá? Ao invés de melhorar, favorecer a nossa pele, vai apenas piorar a situação e favorecer o surgimento das manchas. Então estejam sempre atentos à composição dos produtos que vocês usam. Terceiro, mantenha a pele hidratada e protegida. Tanto o ressecamento como a exposição solar são fatores que também vão favorecer o surgimento dessas manchinhas. Então, ter o hábito de hidratar a pele todos os dias, intensificar a hidratação naquelas áreas que são mais expostas ao sol, assim como o protetor solar. O protetor solar tem que ser nosso melhor amigo, gente. Então usar todos os dias, tá bom? Além disso, se você não usa, se expõe ao sol, dificulta ainda mais o clareamento. E por fim, opte por produtos naturais que contenham comprovação científica. Um exemplo disso é o rosa selvagem, um produto com um mix de três óleos naturais que vão ter ação cicatrizante, clareadora e de hidratação. Espero ter tirado todas as suas dúvidas sobre os três tipos de manchas mais comuns. Mas se restou alguma, deixe aqui nos comentários que eu vou te responder. Ah, e se você perdeu algum vídeo da série Mede Responde, vai lá no canal conferir, tá? Tchau, tchau!